Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito E aí seus bares, beleza? Esse é o Quer Conhecer Mais, o quadro de cidades, viagens e eventos aqui do canal Balde Sacana no YouTubas São vídeos todos os dias de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal Então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se E como digo sempre nas minhas redes sociais, esse é o tipo de quadro que mais gosto de fazer aqui Faço com vontade mesmo, com muito carinho Porque além de eu conhecer, eu me informo da cidade tal, eu fico bastante informativo com isso aí Apesar de ser por vídeo, mas é muito bom sempre estar conhecendo lugares novos Porque eu não tenho condição de ir até a cidade, eu conheço a cidade aqui no quadro Eu quero conhecer mais e apresento aqui para vocês com todo carinho Porque esse, para mim, é o melhor quadro do canal Porque realmente é muito bom a gente conhecer lugares novos E também as coisas boas que traz a cada cidade aqui para nós Eu já falei de muitas cidades, então se você não viu ainda Eu vou deixar a playlist completa no final desse vídeo, ok? Então, nesse vídeo, a gente vai conhecer Salvador, Bahia E aí, tá afim de conhecer mais? É só ficar ligado então É só ficar ligado, 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 é só ficar ligado Salvador é o município brasileiro capital do estado da Bahia, localizado na mensal região metropolitana de Salvador e micro região de Salvador, situada na zona da mata da região nordeste do Brasil. Salvador, fundada como Salvador da Bahia, de todos os santos. Salvador é notável em todo o país pela sua gastronomia, música e arquitetura. Salvador tem mais de 2 milhões de habitantes, dados de 2010, e uma área de 693 quilômetros quadrados. A centralização como capital junto à colonização escravocrata foram importantes fatores na formação do perfil do município. Da mesma forma que em certas características geográficas, a construção da cidade se deu acompanhando a topográfica. No centro econômico do estado, Salvador é também o porto exportador do centro administrativo. e turístico. Em 2014, tinha um segundo maior produto interno bruto, dentre os municípios nordestinos. Ademais, é sede de importantes empresas regionais, nacionais e internacionais. Além de empresas, a cidade cedia ou cediou também muitos eventos, organizações e instituições, como Universidade Federal da Bahia, segundo melhor do norte-nordeste da América Latina. E aí E aí E aí E aí O Reconhecimento Internacional da Música de Salvador veio pelo anúncio de dezembro de 2015 da integração do município à Rede de Cidades Criativa da Unesco, tendo sido conhecida como Cidade da Música, título singular no país. Salvador é o município mais populoso no Nordeste e no Terceiro do Brasil, dentre as cidades latinas-americanas e a nona superada por São Paulo, Cidade do México, Buenos Aires, Lima, Bogotá, Rio de Janeiro, Santiago e Brasília. Música Salvador é o núcleo de região metropolitana conhecido como Grande Salvador e possui a estimativa de mais de 3 milhões de habitantes em 2016, de acordo com o Instinto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, o que a torna a segunda área metropolitana mais populosa do Nordeste, sétima do Brasil e uma de 120 maiores do mundo. Música Salvador é uma das cidades mais antigas da América e uma das primeiras cidades planejadas, também conhecida internacionalmente, a influência africana em muitos aspectos culturais da cidade. A influência africana de muitos aspectos culturais da cidade ao tornar o centro da cultura afro-brasileira. Música Então é isso, seus baldes. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam estar conhecendo mais. E no final do vídeo eu vou deixar uma playlist completa com várias cidades que você ainda não conhece. Então é muito bacana você estar assistindo lá, você vai aprender e vai conhecer bem mais. Deixe o like para fortalecer. Inscreva-se se não for inscrito. Fique com mais imagens de Salvador, Bahia. E até o próximo vídeo. Falou e fui! E até o próximo vídeo. 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 Para conhecer mais esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais. e para conhecer o canal e se inscrever essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e conheça mais.